Música Estava eu aqui navegando pela nossa linda rede mundial de computadores Quando me aparece nosso querido amigo Phelps Pra quem não conhece, clica na cara dele e conheça E ele me mostra um site genial Esse site é maravilhoso Ele simplesmente é um site que ele pega os vídeos que acabaram de ser lançados no YouTube Então é a coisa mais aleatória do mundo Então vamos agora apreciar os melhores vídeos do YouTube O nome do site é PitchTube Campeonato de natação O que a criança faz nesse vídeo? Nada! Uma Brasília? Vai dar merda, vai dar bosta Vai dar bosta, certeza Oi, gordinho Eu fui o primeiro cara a assistir isso no universo Cara, esses vídeos que tem o nome de arquivo de câmera original são os melhores vídeos Que merda é essa? É um vídeo panfleto santo efigênia, né? De reparação casteliana de taparota Chámanos, reparação de pantalha rota Cargador Que coisa bonita, velho Opa, mais um de câmera Ah, cara, eu tô aqui no... Tem uma torre, tem um cara também que morreu É o Yud, tá ligado? Do Bondi e Companhia O que é isso aqui? O cara põe o título do vídeo de Pants vs. Zombies e o vídeo do Snoopy Melhor site, cara Prerogative 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 Natasha Jogão, hein? Jogão, hein? O que é isso? Bebezinho e uma música O que é isso? É um crossover da Madonna com o Roberto Carlos Era tudo que eu queria ver hoje Um vídeo gravado num Karaoke Russo Puta, eu amo minha vida, cara Que rolê é esse, velho? É tipo uma parada gay, só que não é muito gay Olha isso, os caras fazem vídeo pra vender casa no YouTube Eu não conhecia essa vertente, pessoal Vou até deixar meu comentário aqui Em um comentário eu fui o primeiro cara a ver esse vídeo Casa das Horas Aí pra dar uma força, né? Pra galera comprar casa e tal, né? Que isso? Parece aquela abertura do Naruto O cara quer me vender uma camiseta Uma roupa de mergulho em alemão E eu achando que meu dinheiro não podia ficar melhor Bailinho Tugstene Oficial 95 Aqui na Tunísia Ah, é um trem Dar o ar Acompanha as aventuras do trenzinho Que vai para Gatpraba Raybag Puta, que da hora Chinchila E esse trenzinho vai pros lugares mais bosta que tem no boom Escolhe os lugares mais da hora pra ir, mano Opa, mais russos, vai Hã? Ó, um livro da magia Que porra é essa? Ó, que da hora, hein, galera Atividades gincanas Uma cabra cega Com bolinha de piscina de bolinha Misturado com pega-pega E queimada E esconde-esconde também Tá rolando uma bela de uma folia Queria tanto estar nessa chincana Assistência técnica e eletrodomésticos nacionais importados Linha branca Quando o cara é racista A gente percebe já no olho do gato Com a musiquinha de elevador no fundo Vai te convencer realmente a comprar esse Seja lá que caralho seja essa porra De novo o livro do pau no cu, mano Eu queria dizer uma coisa Que eu tô com essa véia escrota no caralho Eu queria dizer que eu tô muito feliz Porque depois que eu entendo no YouTube Eu nunca mais brochei Eu queria dizer que a vida é boa Apesar de eu ter cara de vendedor de Dos Simpsons lá, o Apu Eu gosto bastante de reciclar E de comprar drogas de vez em quando Mas a vida é boa, não é boa não, véia? É verdade, a vida é muito boa Agora vai embora do meu vídeo Porque você é feio Temos aqui agora exclusivamente A garrafa anti-vampiros Onde você coloca alho E você faz a... E você direciona pros vampiros Conheçam agora a linda história Do casaco do homem com a mão no bolso O casaco do homem com a mão no bolso É bem melhor que um caroço E a sua vida é uma bosta Por isso que ninguém te gosta O casaco do homem com a mão no bolso É muito melhor que um caroço É muito melhor que um caroço E a sua vida é uma bosta Porque ninguém te gosta Obrigado E agora eu não sei o que cantar Porque eu estou pintando isso na hora Cesta de piquenique, gente Olha que legal, que vídeo legal Foi o vídeo que eu tava esperando uma semana Pra esse youtuber lançar esse vídeo aqui Esse youtuber chamado... Brian Pablo Neoclassicismo Neoclassicismo Os caras enterrando um corpo aqui Tutorial, pessoal, tutorial Como enterrar um belo corpo aqui Primeiro você precisa ter uma caçamba cheia de terra E aí você cava um buraco aqui com seus amigos Pode ser qualquer amigo Pode ser seus familiares, seus primos, seus vizinhos Gilson, o Givanildo aqui Esse é o Juquinha, campeão mundial do bairro dele Eita porra, fazendo bullying com o mendigão mano Que mancada Uma criança e um sorvete Então, pra quem não entende bebês Vou traduzir pra você Ele falou, quem foi que colocou chumbinho na minha comida? Opa, russo, vídeo russo só tem beleza Olha lá, um belo ar condicionado russo Uma casa russa, um condomínio fechado russo Um carro russo, uma rússia russa A gente sempre tem expectativa de acontecer alguma coisa Não acontece merda nenhuma, eu acho muito genial isso Uribia, vamos com Latia Garantizado Vamos com Latia Cara, que isso cara Temos aqui as relíquias da morte aqui Não da nem pra saber que língua que é isso Parece língua do Senhor dos Anéis Elfico Temos aqui o... Olha, puta que da hora, valeu muito esse zoom hein amigo Olha aí pessoal, pra você saber os avanços que rolou aqui na espaçonave de Gossmar Baixe aqui, o link na descrição obviamente Porque é uma coisa muito interessante pessoal Olha lá, olha que trem hein Que trenzão hein Caralho Sério que o vídeo é só isso? Que merda é essa cara? É um ninja Temos aqui um ninja no escritório O cara atrai a cadeira com o poder da mente E o cara empurra a cadeira com o poder da física Puta que pariu, eu continuo e sim eu quero continuar Como é que eu vou continuar? Eu clico na tela, eu não consigo clicar na tela Eu não consigo continuar Eu não consigo continuar Desculpa gente Eu acho que o vídeo vai ter que ficar por aqui Porque eu não consigo continuar E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu gostei aqui embaixo Pelas minhas ideias inovadoras e bizarras Porque o canal é feito disso né Se inscreva caso você não tenha se inscrito ainda né Porque não custa nada se inscrever e a vida é maravilhosa Então é isso aí, muito obrigado Até a próxima e falou Tchau 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 Tchau